Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo de jogos que terminei esta semana. Então, esta semana eu terminei o Final Fantasy IV para a DS. Este é um jogo da Square Enix de 2006 e é um remake de um jogo de Super Nintendo dos anos 90. Não sei exatamente de que ano. Porquê que eu quis jogar este jogo? Este jogo veio-me parar às mãos através de um negócio que fiz com outros jogos e achei que era uma boa edição. Eu já tinha jogado este jogo na Super Nintendo, mas eu não tenho a certeza absoluta se o tinha terminado ou não. Eu nunca registrei como termo terminado, mas no fim de chegar ao fim fiquei com uma dúvida se já tinha chegado ao final. Na altura, no final dos anos 90, eu descobri os emuladores e joguei uma série de jogos Super Nintendo que eu nunca tinha visto na vida, entre eles vários Final Fantasys, vários mesmo. O meu preferido foi o VI, portanto este eu tenho a certeza que cheguei até ao fim. Há vários outros que eu não tenho a certeza absoluta se cheguei. Mas provavelmente este aqui cheguei ao final. Como é que isto funciona? Portanto, é um Final Fantasy tradicional. E neste remake eles fizeram um jogo em 3D, como deles 3D e mantiveram ali o mesmo sistema da luta do original, mas com gráficos e vozes e umas catecinas do vídeo que acrescentaram neste jogo. O que é que caracteriza este jogo em relação aos restantes? Portanto, neste jogo, ao contrário de muitos outros, em que podemos controlar 4 personagens ao mesmo tempo, que neste caso são 5 personagens. Portanto, por isso não ser uma grande diferença, mas é uma característica deste jogo. Presumo que foi neste Final Fantasy que começou aquele sistema do modo ativo, ou seja, quando é a nossa vez de escolher os movimentos, o jogo não para. Nós estamos a escolher os movimentos e as coisas lá atrás, os inimigos continuam a atacar-nos, pelo menos fazem um ataque e depois aquilo a luma espera. E então acaba por tornar os combates mais dinâmicos. Coisas boas e más sobre este jogo. O que de melhor eu encontrei neste jogo acabou por ser uma história mais dramática que em Final Fantasy anteriores. Algo que depois acabou por ser normal nos outros jogos. Achei mais dramático porque há muitos personagens que nós controlamos, que se sacrificam ou que morrem, mesmo por algum motivo. Alguns deles nós até jogamos com eles durante muito pouco tempo e aquilo nunca se sabe quem é que vai morrer. É tipo o Game of Thrones. No entanto, e isto é um pequeno spoiler, daqueles personagens todos que morrem, na verdade eu acho que só um deles é que morre mesmo e já não é. Os outros, é engraçado porque quando nós exploramos, em alguns jogos somos compensados com coisas engraçadas e outros não. E neste aqui, se exploramos, acabamos por nos cruzar com o que aconteceu a personagens que nós achávamos que tinham morrido. E achei isso muito interessante. E depois eles aparecem em Catecines mais à frente e eu não sei o que é que teria acontecido se eu não o tivesse encontrado lá escondido, num sítio qualquer, enquanto explorava uma gruta qualquer fora do caminho que eu tinha de fazer. Portanto, achei isso uma coisa boa. O jogo não é muito difícil, tem ali uma dificuldade ali no ponto. Não é preciso fazer muito grind. Eu nunca precisei fazer grind até ao boss final. Mas no último mês morra. Foram precisas várias horas de grind, andar para a frente e para trás, ou a evoluir os personagens para conseguir, pá, provavelmente. Das trinta e poucas horas que eu demorei a jogar o jogo, para aí cinco, foi só a fazer grind para o final. Não sei se fiz depois de mais, mas aquilo até é engraçado porque outra coisa boa que o jogo tem é que ele deixa-nos para definir um ataque ou uma magia de um personagem qualquer e depois iniciar uma auto-battle, ou seja, eles estão constantemente a fazer aquilo que nós programámos, portanto, um único movimento, por exemplo, tu atacas, tu atacas, tu defendes, tu curas toda a gente e tu mandas uma magia de fuga a todos. E ainda estão constantemente a fazer aquilo e achei isso interessante que ajudou nessa parte, portanto, eu demorei cinco horas a fazer aquilo, mas na verdade eu não demorei cinco horas a olhar para o ecrã, eu ia fazendo qualquer coisa e os bonecos estavam lá a lutar, iam lutando. Eu tinha-os preparado nessa masmorra para o estilo de luta se adaptar aos inimigos e então na verdade até acabou por se fazê-la. Portanto, essa também acabou por ser um bocadinho a parte má, o jogo habitua-nos a não fazer grind nenhum e depois no final, pimpa, toma lá. Mas pronto, cenas, cenas. De resto, eu não avancei nada no jogo que eu desgustasse, achei um jogo bastante equilibrado, um tempo ideal, uma história que não é muito profunda, mas acaba por ser interessante e às vezes inesperada por haver ali trocas de personagens, um sai, outro entra, achei isso interessante. E pronto, nesta semana foi este jogo. Na próxima semana, o que é que eu tenho na calha? Eu estou a jogar ao Pokémon Platinum, para a DS. Comprei também em conjunto com este, nunca tinha jogado. E nas consolas fixas eu estou a jogar, estou a jogar o Mortal Kombat X, para a Xbox One. Está na Game Pass e comecei a jogar alguns daqueles jogos, que eu nunca tinha jogado. Vou jogar alguns jogos digitais, mas pelo menos não tive de os pagar. E pronto, já sabem como é que é para a semana. Até lá. Tchau.